O que que é? Ah, não tem irmão, tá fácil, bicho, é chulo. Claro que tem. Não tem, ele tem irmão. Eu já tiramos pra caixinha, viu? Mas com todos nós, eu já tiramos. Não tinha nada. Eu já tiramos, eu já tiramos, eu já tiramos. O que que é? Deixa eu ver ela ali, deixa eu ver ela. Como é que é o nome dela? Gabi. Gabi, Gabi. Vamos lá na arca, quem foi que organizou aquela entrada, bonita de se ver. Vamos lá na arca, quem foi que organizou aquela entrada, que você que tudo fez meu piscos com seu condeiro. Tirou o que? Tirou o que? Pra que? Já tirou o monte? O que foi que organizou aquela entrada, quem entrou de braço com a macaca, que aliou a piscou para o leão. Você e meu galo também deu sua cantada, de dois em dois entraram na embarcação. Eu sei que ele fez meu piscos com seu condeiro. Eu sei que ele fez meu piscos com seu condeiro. Aqui no povão. Como é gozado a cada um, você que vai me arca. Como é comprida a língua do tamando ar. A gente acha que é uma coisa ilegal. A gente acha que é uma coisa ilegal. A gente acha que é uma coisa ilegal. É, acha que é uma coisa ilegal. Gabi. O que que é que você que está rindo? É, só que eu fumo. É, só que eu fumo. Não, tem que eu fumo. É, quer que eu fumo. Tá brigando com o cachorro? Tá brigando com o cachorro? É. Por que eu saio? Por que eu fumo que eu fumo que a minha cara não quer? É, quer que eu fumo. É, quer que eu fumo. O marca que entrou de braço com a macaca. Por uma flaca aí. Eu tô tirando, eu tô filmando. De dois em dois entraram na embarcação. Deixa eu filmar a Gabi. 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 Tu tá brava, garoto. Olha aqui. É, tá brava. Olha, ela tá indo embora. Olha, ela tá indo embora. Aquele entrado, a bonita e sem ser. Você faz um aqui abaixo do bicho. O que você é? Aqui abaixo do bicho. Não, você quer apertar? Eu vou apertar na sua bicho. Quem é o que? Feito. A greide vai apertar na sua bicho. É o que? Quem é você? Um doente? Eu sei que tudo fez meu Deus com o seu poder. Eu sei que tudo fez meu Deus com o seu poder. Eu sei que tudo fez, meu Deus, com seu poder